Boa tarde, o meu nome é Maria Carlos Nunes e como disseram licenciama em Biologia Solar e Molecular aqui na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa. Quando soube que o tema da TEDx este ano era o conhecimento, remexi nas minhas gavetas intelectuais e percebi que não queria perder a oportunidade de vos levar comigo numa viagem fantástica, numa viagem de autodesconhecimento, desconhecimento sim, hoje vim falar-vos sobre o erro, não parece muito promissor, pois não, conceitos um bocadinho gastos, então e se vos disser que errar é humano, é com os erros que se aprende, ou do erralheiro tira o prudente de conselho? Não melhorou muito? Ok, então deixem-me levar-vos um bocadinho mais fundo para vos mostrar que talvez não seja assim tão simples e prometo que vou tentar com que isto não seja assim uma sessão de autoajuda durante 745 segundos, está bem? É que sabem, nós diariamente somos bombardeados com novos conceitos e grandes máximas muito trendy, como o ser empreendedor? Criar valor interno ou criar políticas diversificadas, pseudo-demagógicas para intervenção numa política auto-recreativa? Não faço ideia do que acabei de dizer. Mas isto existe. Será isto a valorização da iniciativa e da autonomia? Talvez seja. Mas o facto é que muitas vezes mais não parece que o pontapé no rabo de uma geração, da nossa geração, que é obrigada a inventar a possibilidade futuro, a possibilidade de emprego, a possibilidade de estabilidade. Neste processo que se desenrola em catadupa de produtividade massiva, em que nos dizem que não podemos ser qualitativos, temos que ser a quantitativos, não se perde nada? Eu acho que se perde. Perde-se o tempo e perde-se o espaço para sermos criativos e a criatividade é importante. Vou-me dizer, não, rapazi, aqui és muito ingênuo, és muito nova, a criatividade para aqui não é chamada, nós precisamos é de números, produzir é que é muito bom, temos que nos igualar à Alemanha. Não, mas a criatividade é humana. E o que é que pode ser mais criativo que criar conhecimento a partir do erro? Acho que uma coisa todos estamos de acordo. O erro é um flagelo terrível, é um flagelo incompatível com o pragmatismo que o nosso quotidiano existe. E na tentativa de nos tornarmos uma geração altamente otimizada surgiram imensas ferramentas que nos ajudam a fintar a falibilidade. Podemos pensar, por exemplo, nos guias jurídicos ou nos guias económicos ou até nos guias de jardinagem que nos ensinam como fazer bem, como plantar a semente, como não errar. Mas o erro é persistente, o erro é teimoso. E o erro pode moldar até a nossa percepção daquilo que nos rodeia. Eu mostro-vos como, de uma forma muito simples. Vamos pensar num sentido, na nossa visão. Vocês sabem que aquilo que nós percepcionamos através da visão é apenas parte daquilo que pode ser percepcionado. Ou seja, a imagem que nós vimos não é um estímulo exato da retina. No nosso cérebro existe uma região chamada tálamo. Essa região é responsável por perceber que informação é que é importante e por descartar a outra. Toda a informação que precisa de um processamento rápido vai depois para uma outra região chamada córtex e aí a informação é percebida, é compreendida. Há uma região do nosso cérebro que é responsável por responder ao o quê? Ou seja, de que objeto se trata? E há outra região que é responsável por responder ao onde? Ou seja, dá-nos as características do objeto, diz como é que ele é, a orientação espacial, o volume, textura, por aí fora. Para além disso, aquilo que nós percepcionamos através da visão também é influenciado pelas nossas experiências passadas. Portanto, como vê, há aqui uma grande panóplia de fatores que influenciam uma experiência. Portanto, isto é tudo muito subjetivo. Mas é interessante perceber que a nossa mente está equipada de mecanismos muito interessantes que nos ajudam a fintar a informação errada e talvez aquela que é defeituosa. É por isso que vocês veem na imagem à vossa esquerda linhas mais facilmente do que vêem colunas, porque o nosso cérebro organiza-se assim. E é por isso que vocês veem na imagem que está à vossa direita figuras geométricas. Quando elas efetivamente não estão lá, nós conseguimos completar as linhas. Muito bem. E o que é que acontece quando eu mostro isto? Vão-me dizer, calma, eu já conheço. Eu sei que a linha A não é maior que a B e sei que as outras linhas não estão tortas. Têm razão. Têm toda a razão. São ilusões de óptica. Mas a coisa agrava-se quando nós começamos a misturar sentidos. E eu agora convidá-los a fazerem uma experiência comigo. Quero que façam uma coisa muito simples. Quero que contem o número de passos que as raparigas vestidas de branco vão fazer. Ou seja, o número de vezes que trocam a bola entre elas. Vamos experimentar. Muito bem. Contaram? Sim? Quantos é que contaram? Diga-me. 15. 16. A resposta certa são 16 passos. E agora digam-me quantas pessoas é que viram o gorila que passou lá atrás? Levantem os braços. Ah, interessante. Portanto, algumas pessoas estavam focadas em contar o número de passos. E agora digam-me quantas pessoas viram que o fundo mudou de vermelho para cor de laranja. Uau! Temos dois corajosos. Sim. Porquê que isto acontece? Isto acontece porque a nossa atenção é altamente seletiva. Quando eu vos dou uma tarefa, vocês centram-se naquela tarefa que eu vos dou e se fizerem o teste corretamente, como alguns fizeram, vão encontrar o número de passos. 16 passos. Mas talvez alguns que já conheciam o vídeo e achavam... Está bem, está. Já sei que vai aparecer um gorila. Estavam atentos ao gorila. Não é verdade? Não houve gente que fez isso? Ah, pois. Mas aqui, o que apareceu de novo foi a mudança da cor do fundo. E as pessoas que estavam centradas em contar o número de passos e em ver o gorila não viram isso. é interessante. Sentem-se vulneráveis agora? Um bocadinho, não é? Então eu vou ainda mais fundo. Vou piorar a situação. O que quer que façam é uma outra experiência. Ah, são experiências, têm mania que é cientista e tal. Uma nova experiência. Quero que percebam o que a senhora está a dizer. Pá, 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 pá. Provavelmente terão percebido Bá com B. Vou passar exatamente o mesmo áudio, mas com um vídeo ligeiramente diferente. Pá, 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 pá. Pois é, agora terão percebido provavelmente Fá com F. Porquê que isto acontece? É uma coisa chamada de efeito McCurk. Acontece porque a nossa audição entra em conflito com a nossa visão. E a nossa visão é o nosso sentido primordial. Portanto, nós, até aquilo que ouvimos, percepcionamos primeiro com a visão. Por isso a visão troca-nos as voltas e faz com que ouçamos coisas que efetivamente não ouvimos. Portanto, eu agora vou passar exatamente o mesmo áudio, mas sem imagem. Reparem. Pá, 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 pá. Interessante, não é? Pois o engraçado também perceber aqui é que o erro, a ilusão dos sentidos, tem sido muito estudada nas mais diversas vertentes ao longo da história. Um erro perfeito disso será como o Zé Rui mostrou muito bem. De manhã, a magia, com os pozinhos de perlimpimpim, o magnetismo à mistura, conseguimos iludir os nossos sentidos de formas absolutamente incríveis. E nós gostamos de ser enganados. Não gostamos. Uma outra coisa óbvia, ou uma outra vertente óbvia em que isso foi explorado, é a arte. Podemos pensar facilmente nas obras de Escher, que usou muito o erro na perspectiva. Eu, há uns tempos, falava com um amigo da minha família, que é pintor, chamado José Loureiro, e ele disse-me um dia, ai, hoje estou muito cansado. Eu perguntei-lhe porquê? Ele disse, que tinha pintado uma linha. Fiquei assim a olhar para ele, então estás cansado porque pintaste uma linha? Talvez para uma cientista seja difícil de perceber, mas o facto é que como na ciência há experiências que correm bem, correm mal, na arte também há linhas certas, linhas erradas. E isto fez-me lembrar de uma história sobre o aparecimento do abstracionismo. Kandinsky era um pintor russo, essencialmente figurativo, que nasceu no século XIX. Alguns em 1910 voltavam ao seu estúdio depois de ter estado a pintar ao ar livre durante a manhã toda. Pendurou a sua obra, foi à sua vida e quando voltou, depurou-se com uma obra completamente diferente. Porquê? Porque o pintor tinha pendurado o quadro de pernas para o ar. Nela viu uma figura sem qualquer significado prático, mas ainda assim, nas suas palavras, dotada de uma luminosidade interior. Como na altura não existia nem Instagram, nem Facebook, a primeira coisa que Kandinsky fez não foi tirar uma selfie com o quadro. Kandinsky, quadros, hashtag, abstracionismo, não foi nada disso. Kandinsky foi pintar uma aguarela que ficou reconhecida na história, com uma primeira obra inteiramente abstracionista. Mas não nos vamos xingir à arte, porque na ciência isto também se tornou uma coisa óbvia. São tantas as invenções que podem ser associadas a casos felizes. Alexander Fleming, Augusto em 1928, trabalhava em Londres, numa bactéria chamada Staphylococcus aureus. Esta bactéria é responsável pelos abscessos que se formam nas feridas abertas dos prisioneiros e das vítimas de guerra. Se consta que certo dia Fleming terá deixado uma caixa de pétria, que é o recipiente onde nós fazemos as culturas de bactérias, aberta. Em cima de uma bancada, quando voltou, viu que a cultura estava cheia de bolores. Pensou em deitar tudo fora, mas quando se aproximou e viu com mais atenção, viu que no local onde crescia bolor não havia mais bactéria ativa. Porquê que seria? Fleming reconheceu assim a existência de um fungo, chamado penicilum, que produz uma substância chamada penicilina, que mata Staphylococcus aureus. Mas há mais exemplos. O pacemaker foi inventado em 1956 por um engenheiro norte-americano. O que é que ele queria fazer? Um aparelho que fosse capaz de gravar o batimento cardíaco. O aparelho acabou de fazer uma coisa totalmente inversa. emitia pulsos elétricos que mimetivizavam o nosso batimento cardíaco. Alguns durante a Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano queria que se inventasse um produto novo, uma substância que fosse substituir a silicone nas botas dos combatentes. James Wright achou que era o trabalho certo para ele. Arregou suas mangas, lá juntou os seus reagentes e conseguiu produzir uma massa amorfa sem qualquer funcionalidade prática. Só que juntando alguma cor e alguma criatividade, nasceu a plasticina. E o Viagra? Bem, o famoso comprimido azul não era para ter sido Viagra. O Pfizer o que queria era criar um medicamento que tratasse a hipertensão e acabou por tratar outras coisas. Thomas Edison terá inclusivamente dito que inventou mais de mil maneiras de como não fazer uma lâmpada antes de a ter inventado. Portanto, temos aqui tantas evidências que tornam o erro algo positivo, muito construtivo, porque continuamos a vê-lo como algo mau. Eu acho que a principal razão é social, é cultural, é que sabem, quando somos pequeninos somos habituados a vê-lo assim, a denegrir o erro. O que é que nós queremos? Queremos uma estrelinha na folha do bom comportamento e queremos ter boas notas, que é para ser recompensados depois que o último jogo que acabou de sair. E quando crescemos, o que é que queremos? Queremos ser bem-sucedidos emocionalmente e profissionalmente. Queremos comprar um sofá novo, um carro novo, ter uma casa com vista para o mar, ir de férias para a equipe. Verdade? Queremos que nos deem uma palmadinha nas costas e digam, sim senhora, fizeste um bom trabalho. O reconhecimento dos outros é muito importante para nós, não é? Isto fez-me questionar uma coisa. Será que o que nos desagrada no erro é o erro em si, é o facto de estarmos errados, ou é a perceção que temos de que estamos errados? É que sabe, eu posso ir para a rua com a camisola do avesso, qual é o problema? Ela protege-me do frio na mesma? Mas se me disserem, oh Maria, tens a etiqueta de fora? Eu penso, ah, tenho a etiqueta de fora. É chato, é desagradável, porque não está nos conformes. A etiqueta usa-se para dentro. O conformismo aqui é o exemplo perfeito disso mesmo. É que é fácil nós irmos com a manada. É fácil cometermos erros em grupo, porque estamos suportados por uma comunidade que erra connosco. Por isso é que eu pergunto. O erro desagrada-nos por ser limitado e inútil? Ou antes apenas porque é diferente e porque é imprevisível? Proponho que passemos a ver o erro como aquilo que ele é, como algo positivo, como algo que advém daquilo que é certo. E o erro é dotado de uma razão própria, não se iludam. Pode não ser a razão do caminho normal, mas é uma razão própria. E se explorarmos devidamente os nossos erros, somos capazes de abrir janelas absolutamente incríveis, que nos podem levar à descoberta da lâmpada ou à invenção do abstracionismo. Um estudo muito interessante, efetuado numa Universidade Norte-Americana de Michigan, percebeu que as pessoas que têm uma postura positiva relativamente ao erro, têm uma atividade cerebral diferente. Isto como? Colocou vários indivíduos na mesma sala. E basicamente mostrava as sequências que o mestre conseguem ver e a única coisa que as pessoas tinham de fazer era indicar a letra do meio. Não parece muito complicado, mas ao fim de algumas horas as pessoas começavam a ficar cansadas e começavam a errar. Pois o que eles viram é que aquelas pessoas que não se mostravam frustradas relativamente ao erro, tinham uma atividade cerebral diferente, erravam menos vezes e tinham um tempo de recuperação muito inferior. Portanto, como vêem, é positivo sermos positivos relativamente ao erro. Se a falibilidade humana é uma condição inerente, vale mais aprendermos a viver com ela de forma construtiva. É que sabem, quando nós pensamos que sabemos todas as respostas, a vida acontece. Se troca-nos as voltas e muda todas as perguntas. A parte boa desta TED, desta talk que estou a fazer, é que qualquer disparado que eu viesse aqui dizer hoje estava perfeitamente enquadrado. Os erros são todos positivos aqui. Estou no meu território. Correndo o risco de acabar com um dito algo clichê, acredito profundamente que podemos aprender com os nossos erros, se soubermos explorar devidamente as suas possibilidades. Resta-me agradecer a vossa atenção, menos daqueles senhores que adormeceram ali na fila do meio, e desejar-vos a todos uma vida cheia de bons erros. Obrigada. Obrigada. Obrigada.